Há poucos dias atrás, ouvi da filha de uma paciente com doença de Alzheimer a seguinte queixa em forma de lamento. Abre aspas. A minha mãe sempre foi uma mulher educada, religiosa, recatadíssima. Hoje ela fala palavrões, não mede o que fala, onde fala. Me deixa muito envergonhada e muitas vezes em situações constrangedoras. Fecha o siasco. Apesar de constrangedoras, alterações comportamentais como essa e outras são extremamente comuns na fase intermediária da doença de Alzheimer. O ser humano tem medo e lida com muitas dificuldades com situações desconhecidas. Quanto mais conhecemos uma situação, melhor a enfrentamos. Por isso, estamos mostrando em três vídeos como conhecer as fases evolutivas da doença de Alzheimer. Nesses três vídeos, mostramos os sintomas e como eles se manifestam. Em outros, abordaremos como lidar com esses sintomas e com as mais diversas situações que ocorrem com a evolução da doença. Os sintomas vão aparecendo aos poucos e aumentam gradativamente com a evolução da doença. A evolução da doença de Alzheimer é contínua, embora o paciente pode alternar períodos de melhora com períodos de piora. Com a evolução da doença, os períodos de melhora vão se tornando cada vez mais escasos. Na fase intermediária, o paciente vai perdendo cada vez mais a sua autonomia e as alterações de personalidade e comportamento vão se tornando cada vez maiores. No vídeo anterior, falamos que, para ser doença de Alzheimer, na fase inicial, temos que ter pelo menos dois domínios da cognição e comportamentos comprometidos. Já na fase intermediária, temos praticamente todos os domínios afetados. Vamos mostrar de uma maneira simples, prática e resumido, essas alterações. Vamos lá. Neste primeiro quadro, nós vamos mostrar para vocês uma das alterações muito comuns da cognição, que são as alterações de memória e raciocínio. Essas alterações é que primeiro chamam a atenção, principalmente da família. Na fase intermediária, o paciente vai perdendo a memória recente. Essa perda da memória recente se acentua e ele passa a perder até a memória remota. Chega a uma ocasião que nem a memória remota está presente. O esquecimento compromete a segurança da pessoa. O risco de deixar a porta aberta, o portão aberto, de deixar aberto o gás do fogão, de pagar contas já pagas, de ser explorado por pessoas inescrupulosas é muito grande. A repetição de pergunta aumenta e isso incomoda o cuidador. O paciente fica confuso em relação às suas memórias, refere a algo que não conhece como conhecido e desconhece o que lhe é conhecido. Também o raciocínio lógico e o conhecimento adquirido durante toda a vida vai desaparecendo. Neste segundo quadro, mais uma alteração da cognição bastante comum, que são alterações das capacidades executivas, as apraxias. O que é apraxia? A apraxia é a impossibilidade de realizar movimentos coordenados usando as duas mãos. Como, por exemplo, abotoar bem a camisa, para abotoar a camisa ele necessita das duas mãos, precisa ter coordenação, ele passa a ter dificuldades. O paciente passa a ter dificuldades para atividades básicas de vida, como banhar-se, demais higiene, como escovar os dentes, vestir corretamente, organizar seus objetos pessoais. Perda de habilidades para trabalhos manuais. Aquela senhora sempre fez o seu bordado, o seu tricô e hoje ela não consegue mais fazer. Também trabalhos habituais. Aquele senhor tinha a sua rotina, os seus trabalhos habituais e hoje não consegue fazer. Mesmo os trabalhos caseiros. Dificuldades para abrir e fechar portas. Coisas simples. Fechar e abrir torneiras. Fazer ligações telefônicas. Ligar aparelhos como TV, rádio, micro-ondas. Eles já começam a ter essas dificuldades. Já não conseguem mais lidar com dinheiro, não conseguem contar e organizar o seu dinheiro, a sua conta financeira. Neste outro quadro, mais uma alteração da cognição, que são as alterações viso-espaciais. O paciente começa a se perder dentro de um ambiente extremamente conhecido como a sua casa. Não reconhece a sua casa. Fica pedindo para ir embora, para ir para casa, mesmo estando na sua casa. Também deixa de reconhecer pessoas da sua estreita convivência. Não reconhece, por exemplo, a esposa e passa a chamá-la de mãe. Ou não reconhece o esposo e passa a chamar de pai. Vou contar para vocês uma historinha. Eu tinha um paciente, um senhor muito educado, muito culto, e com a evolução da doença de Alzheimer, a esposa precisou de arrumar uma cuidadora. Toda vez que chegava a gente em casa, ele apresentava a cuidadora como namorada e a esposa como mãe. Mas a esposa levava aquilo na brincadeira. Ela sabia que o marido não estava fazendo aquilo por maldade, e sim por uma alteração da própria doença. Essa dificuldade de reconhecimento de pessoas é relativa. Tem hora que o paciente se lembra bem e reconhece todo mundo. E tem hora que ele tem dificuldade em reconhecer pessoas mais íntimas do seu ciclo de ar. Dificuldade de reconhecer-se no espelho. A pessoa olha no espelho e não se reconhece. Também tive uma paciente que ela olhava no espelho e falava que era um monstro, que era uma coisa feia, e começava a bater no espelho. até quebrar. Dificuldade de reconhecer objetos de uso diário e pessoal. Neste outro quadro, mais uma alteração da cognição, que são as alterações de linguagem. Aliás, quando se fala em doença de Alzheimer, a primeira coisa que vem na cabeça é esquecimento. Mas não só esquecimento, são sintomas comuns. A dificuldade de linguagem é extremamente comum e incomoda o paciente. O paciente começa a ter dificuldade de encontrar palavras para nomear coisas ou pessoas. Dificuldade de encontrar palavras para expressar um pensamento, ou uma ideia, ou uma necessidade. Dificuldade de entender as palavras que as outras pessoas falam. As dificuldades de linguagem deixam o paciente ainda mais confuso e irritado. Em dois quadros agora, nós vamos mostrar as alterações de comportamento, personalidade e sintomas psicóticos. Uma dessas alterações comum é a agitação motora. O paciente começa a sentar, levantar, caminhar sem rumo, sem saber para onde ir. Também agitação psíquica, como a ansiedade. O paciente não está bem, mas ele não consegue expressar aquilo que ele está sentindo. E ele passa a ter uma agressividade verbal, falar alto, xingar, falar palavrões. Muitas vezes, essa agitação psíquica pode se transformar até em agressividade física. Por outro lado, temos pacientes apáticos, desinteressados totalmente. Quanto à agitação e apatia, podemos dividir os pacientes em três grupos. Tem pacientes que têm seus períodos de agitação psicomotora. Por exemplo, no entardecer, a famosa síndrome crepuscular ou agitação noturna. Tem um outro grupo de pacientes que são apáticos, desinteresse total. E um terceiro grupo, são os que, o mais comum, são os que apresentam um quadro misto. Ora eles estão agitados e ora estão apáticos. Nessa fase também é muito comum os delírios, os delírios persecutórios. É extremamente comum os delírios de perseguição, de ciúme, de traição, de espionagem. Os pacientes começam a criar histórias com detalhes. Detalhes que tem alguém querendo roubar o seu ente querido, a sua esposa, seu esposo. Ou muitas vezes tem alguém que quer roubá-lo ou mesmo matá-lo. Alucinações. É muito comum nessas fases as alucinações, principalmente as visuais, auditivas e táteis. Quando se fala em alucinações, pensamos mais nas alucinações visuais e auditivas. Mas as alucinações táteis são muito comuns. O paciente sente o bicho picando, ele sente piolho, carrapato, sente bichos caminhando pelo corpo, sente alguém lhe cutucando, enfim, sintomas táteis, os mais bizarros possíveis. Teremos outros vídeos para falar de como lidar com as alucinações e delírios. Nessa fase o paciente desenvolve uma relação de amor e ódio com o seu guardião ou guardiã. Com o seu ente querido, que tá ali no cuidado, no seu dia a dia. Tem momentos que o paciente descarrega toda a sua raiva, a sua ira, principalmente quando lhe é cobrado. E tem horas que o paciente tem manifestações de amor, de carinho, que até surpreendem. Também é a fase que o paciente não pode perder de vista o seu companheiro ou companheira de convivência e de cuidados. É muito comum a gente ouvir comentários como, abre aspas, ele ou ela me xinga, briga comigo o dia todo. Mas quando eu saio um pouquinho, quando eu entro no banheiro, ele ou ela fica batendo na porta, perguntando onde eu estou e chamando por mim. Fecha-se aspas. Isso é muito comum. Também, na fase intermediária, o paciente assume um comportamento estereotipado, um comportamento estranho, que não é o seu habitual. Isso faz parte da doença. Não só os domínios da cognição, personalidade e comportamento estão afetados. Na fase intermediária, temos um declínio físico importante, uma queda da resistência do paciente, o que leva à infecção. Vamos mostrar para vocês o que ocorre, como se manifestam os declínios físicos. Principalmente, a dificuldade da marcha. O paciente tem alterações posturais. Isso dificulta a sua marcha, a sua caminhada. O paciente vai caminhar, ele joga o corpo para frente, mas não leva as pernas. Isso pode possibilitar as quedas. Também, em uma fase mais avançada, a rigidez muscular e, em alguns casos, os tremores. Dificuldade para deglutir. O paciente tem uma dificuldade grande para engolir alimentos líquidos ou alimentos muito sólidos, preservando temporariamente a capacidade para ingerir alimentos pastosos. Com o tempo, nem os pastosos. Vai chegar uma hora que vai ser necessário fazer uma gastrostomia e o paciente vai passar a alimentar por sonda. Não só a dificuldade para ingerir águas e alimentos. Fica muito difícil a administração de medicamentos. Também nessa fase, uma coisa comum é o emagrecimento, a sarcopenia. O que é sarcopenia? Sarcopenia é uma perda importante da massa muscular. Queda da resistência leva às infecções recorrentes. Infecções recorrentes. Na mulher, é muito comum as infecções urinárias. Mas as mais temidas são as pneumonia. Elas são frequentes. Elas pioram muito o estado geral do paciente e podem levar à morte. Eu sempre digo que o paciente com Alzheimer acometido por pneumonia é como um degrau que ele desce na escada. Descer ele desce bem, mas recuperar nem sempre. A pneumonia é a principal causa de morte dos pacientes com doença de Alzheimer. Cuidado com os engasos. O alimento ou a água pode ir para os pulmões e o paciente fazer uma pneumonia aspirativa. Isso é comum e bastante grave. Outras complicações. Incontinências. Inicialmente a urinária e com o tempo a ficar. O paciente começa a não conseguir chegar até o banheiro para urinar. Ou urinar na cama à noite. Isso faz necessário o uso de provas geriátricas descartadas. Uma outra complicação comum é a constipação intestinal. A grande maioria dos pacientes tem intestino preso nesta fase da doença. No final da fase intermediária já pode começar a aparecer as úlceras de pressão. As temidas escaras. Uma outra complicação bastante comum é a desidratação. O paciente ingere pouca água e desidrata com muita facilidade. Nós falamos neste vídeo de muitas alterações, de muitos sintomas que acomete o paciente com doença de Alzheimer. Em outros vídeos abordaremos como lidar com cada uma dessas manifestações, desses sintomas. Lembre-se, nesta fase, o cuidador é as mãos e o cérebro acessórios do paciente. Muitas vezes você tem que fazer por ele porque ele vai perdendo a sua autonomia. A nossa missão dos verdianos da vida é tentar uma melhor sobrevida ao paciente com doença de Alzheimer e outras demências. Levar conhecimento para toda a família. Levar conhecimento e apoio ao cuidador familiar. Nos ajude nessa missão. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Vamos ajudar as pessoas que necessitam de conhecimento e apoio. Lembre-se, quando toda a família tem conhecimento e apoio, quando o cuidador familiar tem conhecimento e paciência, o paciente com doença de Alzheimer vive melhor. Lembre-se, quando toda a família tem conhecimento e apoio, onde a família tem conhecimento e apoio ao cuidador familiar. Obrigado.